Companheiro Mágica Quanta força emana do olhar de um irmão Todo o universo brilha na luz dessa emoção Ó meu companheiro, dádiva dos céus No abraço que trocamos Vibra a doce presença de Deus Companheiro Mágica Palavra Quanta força emana do olhar de um irmão Todo o universo brilha na luz dessa emoção Ó meu companheiro, dádiva dos céus No abraço que trocamos Vibra a doce presença de Deus Companheiro Companheiro Ó meu companheiro Obrigado 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 Obrigado